Aqui a gente vai falar sobre como encontrar a tua Spark. Eu vou passar com você um método bem tranquilo para você exercitar e começar a se autoconhecer e descobrir qual é a tua Spark. Então, para isso, vem comigo agora que a gente vai passar aqui para entender como que você vai fazer e você vai poder aplicar esse método em uma folha de papel normal. Então, pega aí, se você já quiser fazer junto comigo, pega uma folha de papel, papel e caneta, papel e lápis, tanto faz, e você vai começar a montar três listas. Numa primeira lista, você vai nomear assim, coisas que você gosta de fazer. Então, está aqui, gosta de fazer. Aí você vai pegar e vai listar. Eu gosto de fazer, dois pontos. Começa a listar as coisas que você curte fazer. Beleza? Está tranquilo. Você vai pegar agora uma segunda folha, uma segunda lista, e vai começar a listar coisas que você faz bem. Eu faço bem, dois pontos. Começa a listar. Então, coisas que você gosta de fazer em uma lista, coisas que você faz bem na outra lista, e vamos pegar uma terceira lista. Você vai botar nessa terceira lista coisas que outras pessoas valorizam em você, coisas que você faz e outras pessoas valorizam. Então, eu faço e outras pessoas valorizam? Dois pontos. E aí você vai começar a listar. Então, recapitulando. Na primeira lista, coisas que você gosta de fazer. Sabe aquilo que você começa a fazer e não vê o tempo passar? Cara, comecei nessa atividade aqui, a hora que eu olhei no relógio, eu tinha passado duas horas. Tinha passado duas horas. Caramba! Eu gosto tanto de fazer que eu não vejo o tempo passar, eu me pego pensando nisso a hora que eu estou andando de bicicleta. Ok. Coisas que você curte fazer. Na segunda, coisas que você faz bem. E aí, fazer bem não é só você se achar, não. Coisas que você faz bem é, você tem reconhecimento disso. Pessoas do teu trabalho, na tua família, tirando a sua mãe. Elogia, falando, caramba, como você faz isso bem. Poxa, legal essa sua entrega. Poxa, parabéns por isso que você produziu. Então, coisas que você faz bem. E coisas que outras pessoas valorizam. Coisas que teus amigos te pedem ajuda. Caramba, Rafael, agora eu lembrei que toda vez os meus amigos me pedem para editar alguma coisa no Photoshop para eles, que eles não sabem fazer. Falam que eu faço isso aqui. Bacana, eles valorizam. E você faz bem. Incrível. É exatamente por aí que a gente quer caminhar. Depois, você vai começar a ver se tem pontos em comum as três listas. Se vai aparecer um item aqui, por exemplo, o item A. Que esse item A apareceu também aqui. E também apareceu aqui. Então, o que é uma Spark ideal? É onde você tem a interseção dessas três coisas. Olha aqui para o círculo agora. O círculo do que você gosta de fazer. O círculo do que você faz bem. E o círculo do que outras pessoas valorizam. O que é uma Spark ideal? É aquilo que está aqui. Está nessa interseção. Aqui que a gente está buscando chegar. Aqui que é o lugar de trabalhar boas Sparks. Que é algo que você curte fazer, faz bem e outras pessoas valorizam. É aqui que a gente quer chegar. Então, uma Spark... Se isso já acontecer com você de primeira, fantástico. Se você, na hora que começar a trabalhar isso, identificou que tem um item aqui, um item aqui, um item aqui, que são a mesma coisa, você está na interseção. Caramba, Rafael, já sei algo que eu curto fazer para caramba, que eu faço muito bem e que outras pessoas valorizam muito isso que eu faço. Incrível. Essa é uma Spark. Beleza? Tranquilo, né? Você vai falar, Rafael, não, não está tranquilo, Rafael. Por quê? Porque o que pode acontecer nesse momento aqui que você vai fazer esse caminho? Pode acontecer de você esbarrar assim, ó. Você fez aqui. Então, o que é essa zona? É a zona onde você gosta de fazer e outras pessoas valorizam, mas você não faz tão bem. Então, talvez as outras pessoas sejam sua família, tá? Talvez você vai cair aqui, ó. Coisas que você gosta de fazer, faz bem, mas não tem muita gente que valoriza. Talvez você vai cair aqui. Coisas que você faz bem, outras pessoas valorizam, mas você não curte fazer. Então, pode ser que você esteja em um desses três casos, que ainda não é o contexto ideal de uma Spark. Mas o importante é você entender o que você precisa ter para uma Spark. E se você estiver em um desses três casos, que ainda não são os casos ideais da Spark, também não tem problema. Você consegue chegar lá, você consegue migrar. Então, você pode pegar algo que você gosta de fazer, faz bem e fazer as pessoas valorizarem. Ou algo que você gosta de fazer, outras pessoas valorizam e você melhorar a sua técnica e começar a fazer bem. Então, tem caminho aqui, tá? Então, não se desespere ainda. Mas, beleza. Deu para você entender como faz para chegar na tua Spark? Três listas. Procura a interseção. E essa coisa, essa faísca, essa centelha que estiver nessa interseção, é a tua Spark. Mas o seguinte, o último aviso. Pode ser que você não vai conseguir ainda. Isso é normal. Por quê? Porque para fazer isso, é necessário que você tenha um autoconhecimento. Você tem que se conhecer bem, tá? Então, se você ainda não conseguir chegar na tua Spark, se você ainda não conseguir definir isso aqui, faz o seguinte, a gente tem a nossa comunidade, vai lá na comunidade e conversa com a gente. A gente vai lá te ajudar a fazer esse trabalho de autoconhecimento, a fazer esse trabalho para você se encontrar melhor e encontrar a tua Spark. Tá bom? Então, não se desespere. Depende um pouco de autoconhecimento, de você conversar com outras pessoas. Mas, está aqui o método para você encontrar a tua Spark. E aí E aí E aí E aí